Está-me o calor do Quarai. Disseram-me assim, ai tal, ao ver, não queres ir a Matosinhos? Ninguém me disse isso, estou a inventar. Eu é que queria ir, queria ir à praia hoje, mas não era só ir à praia, ai tal, vamos a Matosinhos, não vamos a Matosinhos só para ir à praia, percebes? Eu acho que já disse isto muitas vezes, acho que me estou a repetir, basicamente vamos à praia hoje, e não está aqui a bike de dirt, porquê? Porque já está no carro, vamos lá assim, com duas laranjas e vamos até ao skatepark de Matosinhos, é domingo, por isso está a gente, é verão, toda a gente vem a andar de skate. Eu ainda não olhei bem para o skatepark, mas para o que eu vi, até bateis mal, mano. Olha para isto, mano, isto, olha na carro. Eu ainda não andei, já estou a gostar, olha, olha-me para isto agora, até trocas os olhos. Ok, eu ainda não andei, mas já estou a ver o que está olhando. Tenho aqui uma spaininha muito potente, para mim, porque é pequenininha, estás a ver? E assim eu não me borro. Posso já pensar, entrar? Isto é baixinho. Acho que não arranja isto muito bem. Não sei porquê que se desaperta este merda. Estou a curtir, estou a mandar ali a spain, mas curtir a mandá-la mesmo a meio, na parte fininha. O que eu estava aqui agora a tentar era um pedal grande, só que tenho medo, mas vamos tentar. Eu tenho que ir mais doar, e meter a bike, tipo assim, só que não consigo. Outro avião, volta, moço! Não, 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 não! Que a puta! Ei, mano, o Fern... Ei, que a puta de cena! O Fernando arrastou o cabelo, mano! Ei, o Fernando, o que é que tu viste fazer à tua vida? Aposto que vai voltar para o SuperDragunho. Oh Acha! Linda! Linda! Esta roda é mesmo frágil. Eu senti ela a dobrar. Acho que foi mais completo até agora. Foi mais completo até agora, mas dá para melhorar. Só que ali fiquei sem trabom. Mas dá para melhorar, porque eu aqui entrei primeiro com a frente e só depois é com o pedal. Eu sabia que esta área era frágil. Só que qual é que é o grande malo? Eu tenho mais aros em casa. Só que este cubo é de 36 raios e eu só tenho aros para 32. Minha ficou melhor que eu gostava. O que é que vamos fazer agora? Não vamos fazer esta cena, porque há a terra de lado, a roda de obra é um kit de merda, não é? Não apetece estar sempre a bater com Alan Chung. Vamos fazer um grind, mas agora um grind mesmo numa parede, para ver se eu consigo mesmo acertar um grind. Achei que acertei. Ei que top mano, já acertei o primeiro grind. Eu não vou chame-a-ro. Eu vou te limpar tá. Eu vou te limpar. Eu vou te limpar. Eu vou te limpar. Isso aqui está tudo. Eu vou te limpar. Sabei que tivesse mesmo direitinha que não se tivesse a lagartuas e paralho, toda empenada e a ponta que parei, dava para fazer umas cenas, tipo, e mesmo assim dava, estás a ver só que ia começa a se empenar tudo e o caralho. Em relação a este skatepark, fico mesmo sem palavras, é tipo, não sei, eu parece que a cada skatepark que vou fico, tipo, mais impressionado, mas é porque cada skatepark tem a sua cena, estás a ver? E este é mesmo completo. Eu acho que aqui o que está a faltar mesmo agora é a bike, tipo, acompanhar até do lado a roda de obra, é um bocado fulido. Vamos ter que resolver isto, só agora é que um gajo está a gravar em mais skateparks e assim, mas sinceramente nem é do tipo, por não ter bike, é mesmo porque eu gosto mesmo, estás a ver? Tipo, eu desde que descobri que andar de bike de dirt no skatepark funciona, comecei-me a interessar mais e agora percebi que adoro mesmo, tipo, isto. E a cada skatepark com um gajo bi, estás a ver? Tipo, fiz ali um combo, olha, de repente já estou quase a acertar um pedal grind, pronto, geralmente assim um bar speed mais rápido e pronto, é a evolução também. Até foi o que estive a falar com o João, uma cena que o João me disse é que ele e o pilha já estão um bocado desinteressados das bikes, estás a ver? Porque sempre se focar, boa, na competição e o caralho e depois, pá, correr um bocado mal e tal. E agora, a cena que eles curtem é o surf, não só, tipo, por ser um desporto, assim, fixe, que até eu curto, mas é mesmo por estarem assim a começar, estás a ver? Tipo, imagina, eles agora no surf estão a sentir o mesmo que estavam a sentir a começar a andar de bike, estás a ver? Tipo, a evolução, tipo, e isso é boé fixe e até foi o que eu já disse, tipo, quando um gajo tem assim a evolução, estás a ver? Tipo, me meti agora num grime, tipo, dá aquela emoção, estás a ver? E um gajo fica cada vez mais cativado com a cena e pronto, eles agora ficaram lá com a cena do surf e é o que é, agora é um gajo tentar puxá-los outra vez para as bikes. Ó pá, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser e pronto, eu estou a dizer isto porque estou a sentir o mesmo com a bike de dirt no skatepark, estás a ver? Porque esta evolução faz um gajo andar mais, mas já, enquanto um gajo não tiver a bike down nele, que é o que eu estou sempre a dizer, não é? Também nem tenho aquela motivação, estás a ver? Eu estou a dizer isto em todos os vídeos. Já, eu tenho a bike do Rui em casa, que é uma máquina de caralho, mas numa potência andar porque não é uma bike minha que eu possa estar mesmo à vontade para fazer o que quiser, estás a dizer? Eu ia dizer aqui uma asneira, que era esbarrá-la contra um ai árvore, que não queria que acontecesse, não é? Porque custou dinheiro e props a toda a gente que apoio eu, mas já, é estar à espera e ó pá, espero que vocês continuem aí a assistir os vídeos. Se gostam mais de vídeos de down nele ou assim, pá, vocês veem o que quiserem, quando voltarem os vídeos de down nele, vamos estar aí. Já mandei um e-mail à convençal a perguntar como é que é, quando é que vem a puta da bicicleta e eles ainda não me disseram nada, mas quando eles me disserem uma data, também eu posso anunciar logo e assim, pronto, quem quiser vídeo de down nele, está quase aí, ok? E depois também, eventualmente, vou ter que ir à Alemanha, ter com o David e não é só ter com o David, é andar em bike parks potentes, porque nunca andei num bike park a sério, tipo, andei no do Ponto de Lima, uma altura, mas não foi, tipo, não deu muito bem, tipo, para andar, percebes? Mas já, vamos, é estar atentos, e agora, vamos até à praia, é, é, é verão, bros, é verão, até vocês vieram da praia hoje? Achais que eu não sei? Vamos lá. Bom, aliás, velho, estava frio, como é óbvio, é sempre o contrário, não é? Se está calor, vai estar frio, se está frio, vai estar calor. Fomos a mais um skate park, chegámos à excelente conclusão que já tínhamos chegado à bueda de tempo atrás, que é, é preciso uma bike de dirt em condições, e por isso, idos ter que ficar atentos para mais novidades que possam haver. Para hoje foi isto, espero mesmo que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá. E é só, vá, portai-vos bem, um abraço e tchauzinho. E é só, vá, portai-vos bem, um abraço e tchauzinho.